O grande destaque da saga Noites de Trevas Metal de Scott Snyder e Greg Capullo sem dúvidas é a presença dos Cavaleiros das Trevas, um exército de Batman de realidades alternativas do chamado Multiverso das Trevas reunidos pelo bizarro Batman que ri. Esses vilões são reflexos do Batman que possuem alguma relação com um dos heróis da Liga da Justiça, mas a que possui as maiores diferenças é a Afogada, contra a parte do Aquaman. Isso porque ela vem de uma terra onde os gêneros dos personagens da DC são trocados. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre essa personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do O Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. 2 – Brice Wayne Bryce Wayne nasceu na Terra a menos 11 do Multiverso das Trevas, um universo onde os gêneros são trocados. Ela era filha de Martin Wayne, que assim como os pais de vários Batman pelo Multiverso, foi assassinado juntamente com sua esposa em um beco. Quando adulta, Bryce se tornou uma vigilante combatente do crime e se envolveu romanticamente com Sylvester Kyle. No entanto, seu amado acabou sendo morto por metahumanos renegados. Em retaliação pela morte de Sylvester, Bryce matou sistematicamente todos os metahumanos da Terra para vingá-lo. 18 meses depois que Bryce matou o último ser super poderoso da Terra e pensou que finalmente havia tornado seu mundo seguro, Aquawoman retornou com os Atlantes após anos de exílio autoimposto, tendo passado esse tempo escondida nas partes mais profundas do oceano e afirmando isso vira em paz. Bryce não confiou no Tratado de Paz de Aquawoman, considerando ela e seus Atlantes apenas como mais um bando de metahumanos renegados. As negociações de paz entre a superfície e a Atlântida acabaram em violência, mudando para um conflito aberto entre Bryce e Aquawoman. Bryce lutou pela superfície, encarando pessoalmente a monarca invasora e matando a Aquawoman com seu próprio tridente. 1. Brice achou que matar a Aquawoman mandaria um recado para a Atlântida, fazendo-os desistir e retornar ao oceano. No entanto, a verdade foi que seu ato teve o efeito contrário. Em retaliação, os Atlantes inundaram Gotham City completamente, matando milhares de pessoas. Mas esse foi apenas o início do ataque maciço em vingança pela morte de sua rainha. A Atlântida desencadeou um processo de destruição mundial, afogando cidades inteiras ao redor do globo e exterminando gradativamente a vida da superfície. 2. Brice sabia que precisaria se adaptar para a guerra, e então realizou procedimentos cirúrgicos e genéticos em si mesma, imbuindo sua forma humana com vários aprimoramentos bioquímicos como a capacidade de controlar a água, respirar debaixo d'água, se curar mais rápido e reforçar a densidade muscular, esquelética e corporal. Além disso, ela adquiriu a capacidade de realizar um tipo de hidrocinese escura que poderia corromper e converter aqueles que lutam contra ela em feras marinhas vorazes sob seu comando. Ela também projetou seu próprio exército de criaturas marinhas híbridas, apelidadas de Águas Mortas. Com suas novas habilidades, seu exército e o poder do tridente da Aquawoman, Brice venceu a guerra contra a Atlântida, mas a um custo terrível. O preço da vitória foi uma nova filosofia de vida para os vencedores, um mundo afogado. No entanto, mesmo que fosse uma vitória que parecia tudo menos isso, Brice ainda precisava sinalizar que havia sido vencido, não apenas para os sobreviventes, mas para si mesma. Assim, ela acendeu uma luz no céu, o único ponto luminoso em um mundo de escuridão, o símbolo do morcego. Um dia, Brice percebeu que o seu sinal luminoso havia se apagado. Ao ir ao local verificar o que havia acontecido, ela encontrou o Batman que ri, que lhe disse que o motivo das desgraças que aconteciam tanto em sua terra quanto em várias outras do Multiverso das Trevas tinham um motivo, servir de motor para iluminar o multiverso que existia do lado oposto. Dizendo que aquele Multiverso de Luz era o culpado de toda a sua desgraça, o Batman que ri conseguiu convencer Brice a se juntar aos seus Cavaleiros das Trevas para levarem a escuridão até lá. Agora, quando ela estava adotando o nome de Afogada, ela seguiu com eles. 3 – Aquaman Ao chegar na Terra Zero, o universo DC principal, a Afogada foi parar na Baía da Anistia, lar do super-herói Aquaman. Seu primeiro ato foi afogar centenas de pessoas que moravam no local, sendo interrompida apenas pela chegada do Aquaman. No entanto, Aquaman se mostrou mais fraco do que a Afogada, que inclusive o considerou mais lento do que a Aquawoman que ela havia enfrentado em sua terra. Usando sua habilidade de criar o exército de águas mortas, a Afogada conseguiu subjugar o Aquaman e iria derrotá-lo facilmente se não fosse pela intervenção do Senhor Destino, que transportou o herói para longe. 4 – Aquaman Ao chegarem na Terra Zero, todos os Cavaleiros das Trevas acabaram enfrentando suas contrapartes. A Afogada, no entanto, acabou tendo o trabalho em dobro, afinal, Aquaman estava acompanhado de Mera. Quer dizer, trabalho em dobro é exagero, já que nenhum dos dois ofereceu algum desafio. Mera sequer conseguiu usar sua Aquacinese, de longe a sua habilidade mais poderosa. Isso porque o domínio de Aquacinese e da Afogada é tão potente que lhe permite negar o controle de outros hidrocinéticos. Devido à sua natureza como residente do multiverso das Trevas, suas habilidades aquacinéticas assumem uma tonalidade enegrecida com propriedades mais corruptoras. Foi com esses poderes que ela também infundiu Mera às Águas Mortas, transmutando-a em uma criatura zumbificada sem raciocínio. 5 – A Liga da Justiça Como a Liga da Justiça estava trabalhando em uma solução que os permitiria derrotar os Cavaleiros das Trevas, os vilões conseguiram prendê-los em bate-cavernas projetadas especificamente para dificultar as habilidades do herói preso lá dentro. Aquaman foi colocado submerso em água envenenada, enquanto Bryce o atacava montado em uma horrível criatura marinha. No entanto, diferente dos outros heróis da Liga, a tortura do Aquaman seria muito mais psicológica. Acontece que Bryce revela a Arthur que o monstro marinho que o estava atacando era na verdade sua amada Mera, transformada pela Afogada. Conforme já citado em outros vídeos, o final da saga Noites de Trevas Metal é bastante corrido e anticlimático. Basicamente, os heróis estão perdendo para os Cavaleiros das Trevas até que recebem armaduras feitas do novo metal, o Elemento X, e viram o jogo imediatamente acabando com os vilões em poucas páginas. A Afogada, pelo menos, é uma das poucas personagens que tem o seu desfecho revelado na série de uma forma clara. Ela é empalada pelo Aquaman, que usa as garras em forma de tridente acopladas à sua manopla. Ironicamente, uma morte parecida com a da Aquawoman em seu mundo, mas com papéis invertidos. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!